Alô você meu amigo, minha amiga, seguidores do canal Relíquias Históricas, você também chegando pela primeira vez no canal. Quero agradecer a presença de cada um de vocês, sejam todos bem-vindos. Preparei um vídeo incrível, recheado de informações sobre moedas que de repente você não sabe que existiram e existem. Houve uma fusão aí do réis para o cruzeiro, isso aconteceu no ano de 1942. Então em 1942 estava encerrando o réis e estava nascendo o cruzeiro. E aqui um exemplo de uma moeda que se transformou de 100 réis para 10 centavos do cruzeiro. E elas circularam juntas, até uma sair de cena e a outra entrar completamente, até o pessoal se acostumar. Pessoas antigas com mais de 50, 60, 70 anos, pessoas centenárias, acostumadas a viver com réis, de repente mudou para o cruzeiro, até essas pessoas se acostumarem, foi complicado. Eu vivi um momento desse parecido no Brasil, era a caixa de banco, era a caixa do bens de banco, que está de Minas Gerais, no período inflacionário, em 86, quando houve a mudança do cruzeiro para o cruzado, depois acompanhei o cruzado novo, o novo cruzeiro, o cruzeiro real, até chegar o real. Eu fui bancário naquele período ali de 1983, que eu comecei até 97, 98, fui bancário nessa época, então eu vi os idosos, hoje eu sou idoso, hoje eu sou idoso, mas naquela época eu via como é que os idosos recebiam aquelas informações, desespero estampado no olho das pessoas. Então, aconteceu lá em 1942, a gente não viu essas moedas, porque a gente está mostrando moedas de níquel rosa, moedas de níquel rosa. Então, veja bem, essas moedas, na verdade, eram assim, cupro-níquel e bronze e alumínio. Então, as moedas de réis eram de cupro-níquel, houve uma de 100, 200, 300, 400 rosa de cupro-níquel, 38 e 40. Em 1942, elas receberam uma liga de cobre e virou níquel rosa, ficou com essa coloração. E as que iniciaram em 1942 de 10 centavos, 20 centavos e 50 centavos também do Getúlio Vargas, vieram assim com o níquel rosa, tá? 10 centavos de 42 e 43. Em 43 começou bronze e alumínio. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, 42 e 43, ó, níquel rosa. 43 e níquel rosa, depois 44, 45, 46 e 47. E a do réis, 1938, 1940 e 1942. Tem 42 que houve, hoje houve um encontro, né, das moedas de níquel rosa, encerrando o réis e começando aqui o cruzeiro. Encerrando o réis e começando aqui o cruzeiro. Então, em 1942, houve duas moedas de níquel rosa. Quem gosta de fazer coleção, montar joaquinhos, esse aqui é um ensinamento, é o que eu estou passando para vocês. Colecionar moedas de níquel rosa. Então, todas em 1942, teve aqui de 100, 200, 300, 400 réis, de 1.940 de níquel rosa. E teve aqui 42 e 43 de 10, 20 e 50 centavos. Todas do Getúlio Vargas. A diferença está que aqui o Getúlio está maior e aqui ele está menor. Então, aqui temos uma moeda aqui do Getúlio. Vou botar aqui, ó. Réis, reverso e invertida. Então, para quem gosta de valores, eu vou mostrar logo os valores sobre essas moedas de 100 réis do Getúlio Vargas. Deixa eu mostrar aqui. Para quem gosta, interessa só em valores. Então, está aqui, ó. R$ 38,40. Ó. Ela vale aí. R$ 3,00, MBC, 7,24, flor de cunho. Invertido, R$ 380,680. R$ 1.200, uma moeda reverso e invertida. Tá? As demais valem isso aqui. R$ 3,00, R$ 7,24. Falta de R$ 1.942. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou mostrar aqui no catálogo Vieira. Só que o Vieira não vai mostrar reverso e invertida, né? Só que é o catálogo mais atualizado, já para 2024, vigésima edição. Então, essas moedas, estou mostrando aqui, ó. Lá vale R$ 3,00. Aqui já vale R$ 6,00. R$ 6,00 essas moedas. É de R$ 42,00. Tiragem baixa de R$ 1.285.000. Vale R$ 15,00 a MBC. R$ 40,00 a MBC. R$ 40,00 a MBC. R$ 60,00 uma flor de cunho. Moeda de R$ 1.942,00 do Getúlio Vargas. Então, olha aqui. R$ 100,00 de 1942. Tiragem R$ 1.285.000. Vale R$ 15,00 a MBC. R$ 40,00 a MBC. R$ 40,00 a MBC. Agora, eu vou mostrar a transformação. R$ 100,00 para R$ 0,10 do Cruzeiro. Quanto vale a moeda de R$ 0,10 do Cruzeiro de 1942? Então, guardem aqui a tiragem e os valores da moeda de R$ 100,00. R$ 1.942,00. Agora, eu vou mostrar de R$ 0,10 de 1942. Lembrando que essas moedas aqui é de níquel rosa. Isso aqui não é moeda envelhecida. Então, olha o estado de conservação dessa peça aqui. Essa peça aqui, na verdade, eu comprei em Flor de Cunho, lá na Numismática Vieira. Que eu não tinha encontrado em loja nem em banca. Só que, eu já utilizei ela bastante. Ela já deixou de ser Flor de Cunho, né? Isso não é porque eu botei a mão nela. Porque eu já deixei, caiu no chão. Já deu uma pancadinha aqui, né? Então, ela deixou de ser Flor de Cunho. A gente está trabalhando com a moeda. Todo dia está pegando, né? Se você pegar uma ou duas vezes e botar ela sempre num plástico, ela se mantém em Flor de Cunho. Se você tem uma moeda Flor de Cunho, você tenha cuidado com ela. Bota num Cunho Roder, num plástico. Não vai passar nada, nenhum pano nela, nem bombril, nada. De forma, o máximo você pode passar aquele paninho de flanela que limpa óculos. Muito devagar. E de preferência, sempre pegando assim, ó. Sempre na borda da moeda. Nunca bota o dedo aqui. Que já apareceu até minha digital aqui, olha. Então, agora eu vou mostrar quanto está valendo essa moeda de 1,042 de 10 centavos do Getúlio. As duas do Getúlio. Deixa eu virar aqui mais uma vez, né? Isso aqui já está MBC, ABC essa moeda aqui, ó. A orelha do Getúlio até já foi embora. Isso aqui já está BC essa moeda aqui, ó. Isso aqui já é a moeda BC, não é nem MBC mais essa moeda aqui, ó. Olha a perfeição, olha a orelhinha do Getúlio aqui, ó. Cabelo, tudo direitinho. Aqui nem aparece o cabelo direito. As nuances do cabelo, da roupa. Então, a moeda aqui está bem desgastada e circulou bastante. Então, um dos fatores que determinam o valor da moeda é isso aqui. O estado de conservação. Essa aqui é uma moeda praticamente soberba, né? A flor de cunho. Pela escala Sheldon, né? Acho que é a escala internacional de moedas. Que ainda seria uma flor de cunho, uma AMS 62 ou 63. Então, agora a moeda de Getúlio, 1942, 1947, ó. Bronze e ilumínio, tá? A de 42, olha a tiragem, maior do que a outra, né? A outra foi 1.285.000. Isso aqui, 3.846.000. Mas, como é a moeda que estava iniciando, tá? Ó, 25 reais, João MBC, 60 soberba, 120 e uma flor de cunho. Teve também essa aqui, ó. Teve a níquel rosa e a amarela. Em 43, teve duas moedas. Mostrei ali pra vocês. Então, a de 43, níquel rosa vale um pouquinho mais da amarela. Embora que a tiragem foi igual. Então, entende-se que essa aqui, a quantidade foi menor e essa aqui, maior. Tá? Então, aqui a diferença de moeda. As demais tudo valem aí, 8 realzinho aí. Certo? Então, tá aí a fusão de 100 reais pra 10 centavos de moedas níquel rosa do ano de 1942. 42 moedas do Getúlio Vargas. Então, quanto vale 100 reais de Getúlio Vargas? Quanto vale 10 centavos de Getúlio Vargas? Então, tá aí a resposta pra vocês aí. E quanto vale uma moeda reverso invertido de 100 reais? Tá aí a resposta no vídeo pra vocês. Obrigado a todos aí pela atenção. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, pessoal.